No próximo sábado, dia 26, acontece a 12ª edição do Alego Ativa. E a gente está aqui com uma pessoa que quer fazer um convite a você. É o coordenador deste programa exclusivo da Assembleia Legislativa de Goiás, Cimeza Silveira. Cimeza, qual é o convite aí para a população de Goianésia? É esse final de semana, né? Toda a comissão da Assembleia Legislativa, junto com os nossos 46 parceiros, estaremos na cidade de Goianésia fazendo mais uma edição do Alego Ativa. Acredito que novamente uma edição com muito sucesso, com muito êxito, muita gente sendo atendida. Enfim, você que é da cidade de Goianésia, da região, dá um pulinho lá. Eu acredito que nós teremos a oportunidade de prestar um grande serviço para a cidade e deixar essas marcas da Assembleia que têm sido muito importantes. Essa aproximação do Legislativo junto com os municípios. Nós queremos aqui deixar esse convite a todos vocês de Goianésia e região. Quais são os serviços que a população vai poder contar? Qualificação, treinamentos em várias áreas profissionais, atendimento na área médica, atendimentos sociais na área de corte de cabelo, odontologia, várias especialidades médicas. É um programa que tem várias pegadas, além de uma série de apresentações culturais, músicas, shows, enfim, é uma grande festa, né? O Alego Ativa é uma grande festa, que vai das discussões locais ao atendimento ao público, social, confecção de documentos. Então, é um programa bem amplo que movimenta toda a cidade. Eu falo o seguinte, no Alego Ativa, mesmo quem, às vezes, não vai para um atendimento médio, com alguma coisa ele vai sair de lá atendido. Nem que seja com uma muda de árvore para plantar no seu quintal, ele vai sair dali para ajudar nessa parte de reflorestamento. Também nós temos essa pegada ambiental, com o batalhão ambiental, através de uma exposição. Muito bacana, é um evento que agrada todo mundo. De crianças, porque a gente tem ali a parte de lazer também, ao adulto que precisa de um atendimento. Então, é uma grande festa. Eu acredito que vocês vão gostar muito estando ali, participando conosco. Então, dia 26, que horas e o local para a gente encerrar? Dia 26, em Goianésia, na escola Jales Machado, a partir das 8 horas da manhã. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto